Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil, fez tudo, hein? A partir de agora o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2024 de hoje, segunda-feira, 9 de julho de 2012, vamos ao encher-se. Na coluna de Léo Dias, dado, acusado pela mãe de bater no fim dos dois anos. O bebê que vale uma herança de 500 mil reais, você vai saber, a respeito de Jéssica Maí e Aldeia Luiz Santos. Na sessão ataque, fusão leva a melhor no jogo histórico. No caderno ataque, aliás, né? Novos valores já em vigor, plano de saúde de servidor do Rio muda, veja a tabela de preço. Essas outras notícias de cada dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Fuxico e com algumas notícias do... Aliás, com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia. O Jornal André Amorim começa. Essas outras notícias de você, você vai saber, vamos lá e do Jornal André Amorim, que é o canal pra você. Contra o Jornal Dia, como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custou dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br E o dia... Esta piadinha, hoje tem o seu coluna da promoção da frigideira com o escorredor. E hoje tem o seu nome ou dois da promoção cozinha do dia do seu Jornal Dia. Pra você escolher qual produto você quer levar. Ok? Muito bem. Muito bem, agora sim, a piadinha. Vamos lá. Chegou a hora, como diria o... O... Dominguinhos do Estácio. Né? Ah não, chegou a hora do Paulinho na cidade. Né? Paulinho na cidade. É, vamos lá. O brasileiro, o português e o argentino. O brasileiro, o português e o argentino sobreviveram ao naufrágio, conseguindo chegar a uma ilha indígena. Lá o cacique disse, para viver nessa aldeia, você estendia a floresta. Pegar duas frutas e enfiar no fiofó. Se rir, morre. Daí todos foram para a floresta. O primeiro a chegar foi o brasileiro, com uma amora e uma uva. Enfiou a amora. Quando foi enfiar a uva, ela estourou e ele riu. Então, chegou o português. Com uma laranja e uma maçã. Enfiou a laranja. E na hora de enfiar a maçã, soltou uma gargalhada. Já no céu, o brasileiro diz para o português. Enfiou a amora e quando foi entrar, ela estourou e eu ri, caramba. E você, por que riu? E o português responde, em fraia a laranja. E quando fui enfiar a maçã, vi o desgraçado argentino vindo com o Iubkashi e com o Iubkashi. As notícias, por favor. Com uma raí. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Novos valores, já em vigor. Plano de saúde de servidor do Rio muda. Veja a tabela de preço. Prefeitura fecha acordo e, a partir de hoje, funcionário público pode trocar de operadora sem carência. Novo contrato faz rede de atendimento aumentar em 70% a oferta de consultores e exames. Reajuste a mensalidade para dependentes esperarem de respeitar mesmo o índice aplicado ao servidor. Detalhos entre as páginas 19 e 21 do dia. Nas páginas 17 e 18, na sessão economia, concursos listam para as mais de 29 mil vagas com salários de até 14 mil reais. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, policial civil é preso, acusado de cobrar pedágio em festa junina. Na página 8, na sessão Rio de Janeiro, é carioca, o piloto que morreu após ser jetado de avião da fábrica e caiu. No Caderno Ataque, Flusão leva a melhor no jogo histórico. Fred desencanta e faz o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo. Tricolor, agora, é vice-líder. E está atrás do Atlético Mineiro, é. Nas páginas 107, no Caderno Ataque, Vasco empata por 1 a 1 com o Figueirense e é o terceiro no Brasileiro. O bebê que vale uma herança de 500 mil reais. A história parece novela. Jéssica Marinha e Altair dos Santos sequestraram um pequeno Gustavo de 6 dias de olho no dinheiro. Jéssica receberia a quantia do pai se tivesse um filho. Altair é funcionário do presidente da Alerje. O bebê foi achado ontem. Gabriela sorriu com Gustavo de volta aos seus braços, cercada pelos PMs que o encontraram e o marido Rodrigo. Detalhes nas páginas 4 e 5 de um dia. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, Bruno e Macarrão têm relação de amor, afirma advogado-jogador. Nas páginas 38 e 39, na coluna de Léo Dias, dado acusado pela mãe de bater no filho de 2 anos, ator diz que só puniu a criança por ter mordido o irmão. Ela quer dinheiro. Foi o que disse o dado da dona dela. Na página 35, na coluna de Reis de Narito, Avenida Brasil. Como será o beijo de Suelen e Rony? E agora, as notícias do site novo, Chico. Sônia Abrão participa do Saturday Night Live. Quer dizer, participou, né? A apresentadora foi destaque da edição de ontem, domingo dia 8. Sônia Abrão comandou a próxima edição do Saturday Night Live, ontem, domingo dia 8, às 18h30 da noite. Além de apresentar a atração de Rafinha Bastos, a apresentadora da Tarde é Sua, da Rede TV, que exige o Saturday Night Live, participou de alguns sketches de humor. Ela foi a quarta celebridade a participar da atração, já passando pela versão brasileira do Saturday Night Live, Fernanda Young, Lobão e Marília Gabriela. Um dos destaques da edição será o momento em que a equipe de humoristas revive a famosa foto de maior postada por Sônia no Instagram. Pelo Twitter, a própria apresentadora fez questões de divulgar o registro em sua página. Rafinha Bastos, editora turma do Saturday Night Live, da Rede TV, zoando aquela minha foto de maior preto, escreveu. Aos 39 anos, Heidi Klum acha que nunca vai se casar novamente. A apresentadora disse que está satisfeita com uma mulher solteira. Heidi Klum acha que nunca vai se casar novamente. A modelo apresentadora admitiu que ela dificilmente estaria disponível para uma outra união legal. Embora eu gostava de ser casada com um catorcil, cuja separação após sete anos de casamento foi anunciada em janeiro. Eu não sei se vou casar novamente, embora eu realmente gostei de ser casada. Embora eu realmente gostei de ser casada. Sou uma sonhadora. Amei os nossos casamentos anuais de contos de fadas. É um peço dos familiares grandes, mas infelizmente de alguma forma não deu certo. Ela disse ao jornal Bild M. Sontag. A supermodel de 39 anos negou que ela esteja namorando Thomas Heil, colega do German Next Top Model. Ou Alemanha Next Top Model. Não estou. Eu nunca o namorei. Acho que ele é um cara bacana, mas não é pra mim. Animada com a nova vida, Heidi diz que está satisfeita com uma mulher solteira. Acho que todos deveriam trabalhar em seus sonhos. Eu tento olhar para o futuro, concentrar-se na minha família. Eu tenho de dizer que estou feliz. Há coisas piores na vida do que uma separação. Alemanha Next Top Model, FC Germany Next Top Model, alguma coisa parecida. Ou então, Deutsche Next Top Model. Mas isso não importa. Vem aí, outra notícia aqui. Vamos lá. Atenção, fãs de A Fazenda. Que está chegando uma notícia aqui. Juju Saliene pode entrar em A Fazenda 5. Com a possível desistência de Graciane, ex-Panquete é cotada para substituir Gretchen. O público ainda não sabe quem substituiria Gretchen em A Fazenda 5. Estava tudo certo para que a cena entrasse no reality. Informações davam conta de que Adam Saino teve uma proposta no valor de 150 mil reais para ficar confinada. Ontem, domingo, dia 8, a esposa de Belo teria desistido do programa. Assim, segundo o coronilista Léo Dias, Juju Salimene foi convidada pela Record e aceitou participar de A Fazenda 5. A ex-Panquete e repórteros legendários entrariam no reality na próxima terça-feira, dia 10. Ela só aguarda a liberação do chefe, Marcos Mion. Se Graciane não se dá bem com Viviane e Arujo, Juju é inimiga declarada de Nicole Ballas. As duas já discutiram feio e foram por isso afastadas do pânico. No sábado, dia 7, anteontem, ela chegou a dizer em seu Twitter que não passa para ir de A Fazenda. Bom, vamos aguardar para conferir. Muito bem. Ou como dizia o Didi, aguarde e confia. Certo? Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Gretchen recebe carinho do filho após deixar a fazenda. Cantor desistiu da disputa pelos 2 milhões de reais. Gretchen desistiu de concorrer pelos 2 milhões de reais. Deixou a fazenda em Itu, no interior de São Paulo, na madrugada de ontem, sábado. Quando chegou à capital paulista, a cantor recebeu carinho do filho Sérgio. A Rainha do Rebulado registrou um momento de amor entre mãe e filho e a filha Tami publicou no Facebook. Aliás, a Tami Gretchen que ia participar da próxima novela das nove. Salve Jorge. Marcelo Novaes perde carteira de habilitação no Rio. O ator também terá de pagar uma multa de R$ 957,70. Parece que não é só o Marcos de Avenida Brasil da Globo que está passando por momentos difíceis. Marcelo Novaes também. O ator teve sua carteira de habilitação apreendida na brisa Lei Seca, na madrugada de anteontem, sábado, dia 7. As informações são do jornal Extra. Segundo a publicação, Marcelo Sérgio em Copacabana, bairro da zona sul do Rio, quando se recusou a fazer o teste do bafômetro. Além da carteira apreendida, o ator foi multado em R$ 957,70 e perdeu 7 pontos da carteira. O carro só foi liberado quando um outro motorista habilitado chegou. E agora, a última do Jornal André Mourinho. A última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Famosos para abenizar o Anderson Silva pela vitória no UFC. Sandy, Cláudia Leite, Pereta Gil, Luciano Huck e Alberto Jusso são alguns comentaristas. Os famosos estavam bem ligados na luta do campeão Anderson Silva contra o americano Chael Sonnen. Eu sinto lá nos pelos médios no UFC 148, que aconteceu na madrugada deste domingo, de ontem, né? No MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Estados Unidos. Na luta mais esperada do ano, um brasileiro venceu por nocaute no segundo round, após uma sequência de solos que desabou o adversário. Vários famosos como Sandy, Cláudia Leite, Pereta Gil, Luciano Huck e Roberto Jusso comentavam sobre a luta e parabenizaram Anderson Silva, também conhecido como Spider, pela grande vitória. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Antenorio, a sessão 2024, de hoje, firma-feira, 9 de julho de 2012, feiado em São Paulo. Fica bem, super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. A gente se vê aqui. É o melhor dia da tua vida, abençoe, abençoe. Porque eu estou enjeitado contigo, hein? Assim é. Ah, papai, viva o J.H. Transformado! Ah, dia 9 é criado a produção de uma construção na distância. Ok? Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.